Ai, eu não aguento mais andar. Uou, que caramba. Caramba, deve ser de alguém muito maneiro. Eu tô muito cansada. Eu tenho que correr muito porque eu preciso chegar em casa logo. Porque meu papai falou que é muito perigoso ficar andando sozinho. E aí eu saio escondido. E uma hora vai dar ruim, né? Então é melhor eu voltar logo. Ai, ai, como é meu? Caramba, acho que eu pego. Ah, eu tô muito queso, muito queso. Ah, corre. Ah, não, não, não. Tem alguma coisa correndo atrás de mim. Ah, corre. Quem é você? Ah, as mãos aí tá tudo suja de sai. Corre, corre. Ah, não, não, não. Criança maldita, eu não tenho crianças e eu vou te devorar. Ah, ele quer me devorar. Corre, a mão dele tá na sua doção. Ah, sou já de soquinho de chimorango. Corre, corre, corre. Eu vou mandar pra minha casa. Eu nunca mais vou desobedecer o meu papai. Pera, deixa eu ver se ele não tá me seguindo ainda. Porque ele não pode descobrir o caminho da minha casa. Ah, caramba. Que medo dele. Tomara que ele não tenha conseguido me seguir. Bom, mas eu acho que não. Ainda bem que eu cheguei só em salvo aqui em casa. Porque meu papai não gosta que eu cheguei. Ah, eu ando sozinho. Ai, desgraça. Fala, filho. Que susto que eu levei com você. Você me assustou, papai? Por quê? Tá fazendo alguma coisa? Ah, na verdade não. Eu só tava conversando com a sua mãe e nós estávamos comprando algumas roupas aqui. Pera aí, amor. Pera aí, amor. Eu vou te salvar. Pera, papai. Não faça nada agressivo, hein? Você vai matar, amor. Salva a gente. Salva sua família. Seja um bote novo. Não faça nada que limite esse vídeo, por favor. Olha pra trás, bebê. Olha pra trás. Olha pra trás, tá? Fazer uma palavra. Ô, irmão, fala pra mim. Como é que tá aí, hein? Toma. Toma. Ai, como é que tá bonitão? Papai salvou a loja, amor. Isso que é proteger. Aprenda com ele. Eu sou sempre um super-herói. Eu prezo pela liberdade de expressão e pela liberdade das pessoas. Mas, bebê, por que você está tão desesperado assim? O que estava acontecendo, hein? O que aconteceu? Não, 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 eu tô bem. Que isso, imagina. Eu acho que ele tá bem. Quase erradas. Ótimo. Não, 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 não. Eu quero. Meu, ele está fazendo coisas estranhas. Eu também tô achando, hein? Não, o que é? Opa. Telefone, telefone. O que eu tô botando? A mamãe. A gente tem o mamãe. Pera aí. O papai? Hã? Alô? Ah, tá tocando aqui já. Deixa eu atender. Pede uma cidade. Alô? Ah, pode deixar. Hã? Hã? O que a sua mãe tá falando, filho? Hã? Tá, mas pera aí. Eu tô cuidando da loja. Tá. Na praia? Tá bom. Tá. Veja, até depois. Mas não, eles vão estrear e quer ir pra praia resolver os problemas da entrega de mercadoria da roupa que tá pra mim. Não, hoje é não. Não tem nenhuma entrega. Eu sei aqui, que tava escrito aqui no nosso sistema. Sabe que não vai ter nenhum emprego por essa semana? Amor, você não sabe nem ler, garoto? Olha aqui, peguei a mala de dinheiro e agora eu vou lá comprar as roupas novas. Tchau, galerinha. Amy Rose, você não pode pegar a mala de dinheiro assim, Amy Rose. Hã? Ah, vê se eu tô na esquina, viu? Eu vou com meu casilho e vou comprar roupas. Bebê, bebê, Sonic, vamos segui-la. Vamos segui-la sem ela saber. Vamos, vamos, vamos. É, papai, tá bom, né? Você tá desconfiada da nossa mamãe querida? Eu estou desconfiado porque esses dias eu peguei ela de papinho com sabe quem? Hã? O Sonic do Mal. O quê? Sonic do Mal? Ele existe? Pera, como que ele é, papai? Ele tem sangue nas mãos e é azul escuro. Não, mentira. Sério? Eu acho que eu já vi esse cara aí, papai. Ele é todo musculoso e definido e foi tão caramba. É verdade, é esse mesmo. E tem uma coisa que não deu. Ó, nossa mãe tá indo. Hã? Tomara que ela tem que demorar mais pra dar mais minutos, né? Mas vamos ver onde que ela vai parar de ir. Ela saiu, ela saiu. Cuidado, cuidado. Vamos, 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 vamos esquinar ela, mãe. É, cuidado, cuidado. Ai, 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 ai. Vamos levar um ar fresco. Ai, 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 ai. Pronto, o ar fresco é tudo que eu preciso. Agora, eu só preciso pensar se eu vou fazer isso ou não. A minha família é tão boa, mas ao mesmo tempo aquele bebê e eu. E a dona que são malucos. Ai, vou pegar o meu carro novamente. Filho, filho, filho. Você viu o que eu fiz com o carro da mamãe? Eu taquei vários explosivos. Ah, papai, mas pra que você tacou explosivos no carro dela? Isso não pode explodir a qualquer momento? Na verdade, é só se eu ativar pelo meu aplicativo de explosivos. Ah, então eu vou fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Claro que não, filho. Peraí, filho. Tá ótimo. Que ódio. Desculpa, filho. Não teve jeito aqui. Segura a honra, né? Perigosa. Aqui. O que ela tá fazendo? Outra passagem perigosa. Acelerada na via. Nossa, pera, pera. Mamãe, tá com pressa. Nossa, ela tá morrendo de pressa, ó. Ela deve estar me traindo. Ela só pode estar me traindo. É verdade. Porque aquele lugar de entregas era do outro lado. Por que ela tá indo pra esse lado, hein? Hã? Ela quase matou alguém. Ai, ai. Cuidado. Aqui, aqui. Vou estacionar bem na beirada. Vamos aqui estacionar. Se ela perceber. Se ela perceber. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Calma, filho. Calma. Calma. Vamos parar aqui embaixo, ó. Aqui. Peraí, peraí. Peraí. Vem aí dentro. Dá mais uma relaxada na minha vida. Vem por trás. Vem por trás. Peraí, peraí. Papai, peraí. Eu tenho medo de ficar sozinho. Esse foi aquele... Aquele sonho que eu tenho muito medo dele. Filho, você ouviu isso? Hã? Pera. Não deu tempo. Pera, pera, pera. Olha. O que você tá fazendo? Meu Deus. Que horror. A mamãe... A mamãe tá estragando o vento. Que horror. Olha, eles estão lá na frente. Filho, eu não acredito que a sua mãe está usando pogs. Aqui. Vamos ver, vamos ver. Pera, 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 papai. Parece que vocês estão vendo uma água azul. É o Sonic do mal. Pera, papai. Pera, pera. Cuidado. Vamos ver. Às vezes a mamãe só vai trocar uma ideia de trabalho, né? Não vai ser traição. Com certeza não. Vem cá. Escondi esse mato aqui. Escondi esse mato aqui. Que horror. Que horror. Que horror. Que horror. Que horror. Que horror. Pronto. Ai, você tá meio carrado, meu amor. Será que ele é mudo? Será que ele... Pera, papai. Eu vi aquele tal. Ele tá no sentido. É a melhor mulher que eu poderia ter nunca. Vem cá, beijinho, meu docinho. Vem cá. Pera aí, pera aí. A gente tem que... Calma, 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 calma. Ele é muito emocionado. A gente tem que ir pra um lugar mais disperso, meu amor. Ele é aqui que eu vou... Você tem um barro pra... Alô, obrigado, meu amor. Eu vou ficar quietinho porque eu tô mascando o chiclete. Masca o chiclete, meu amor. E vamos pro meio tomar. Caramba, filho. Papai, mas que é um... Escondi. Nossa, papai. A mamãe trai você. O que você vai fazer? Ah, eu vou ter que... Eu não queria ser você, hein. Filho, olha só. A sua mãe é muito mau caráter. E ela é uma traidora. E sabe o que traidores merecem, filho? Vingança. Nossa, olha. Vingança aí, papai. Eu descobri que ela não te merece. Você merece coisa bem melhor. É verdade, filho. Então, só pra me vingar, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Aí, Amy Rose. É bem ruim. Vou atrair. A mamãe é atrair. Vamos embora, papai. Vamos embora daqui. Vamos, filho. Vamos falar. Deixa o like. Não trai as pessoas que vocês amam. Isso é muito feio. Quem trai não ama. É verdade.